Ele sabe dos caminhos dessa minha terra O meu corpo se escondeu Minhas matas percorreram Os meus rios, os meus braços Ele é o meu guerreiro Nos colchões de terra Nas bandeiras bons lençóis Nas trincheiras quantos as Cala a boca Olha o fogo Cala a boca Olha a relva Cala a boca Bárbara Cala a boca Bárbara Cala a boca Bárbara Ele sabe dos segredos Que ninguém ensina Onde guardo O meu prazer Em que pântanos beber As vazantes As correntes Nos colchões de ferro Ele é o meu parceiro Nas campanhas Nas campanhas Nos corrais Nas entranhas Quantos as Nas casas Cala a boca Olha a noite Cala a boca Olha o frio Cala a boca Bárbara Cala a boca Bárbara Cala a boca Cala a boca Bárbara Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Obrigado.